Mano, você nem está gravando. Está gravando? Calma. Está gravando, porra. Oi, eu sou o Rui, estou aqui de volta para mais um vídeo no canal, mano. Basicamente, eu estou aqui para reagir ao Shooter. Ele acabou de soltar um som que não faz nem sentido. Há 7 minutos, 4 visualizações, até 200 likes. Está ligado? Nível, é isso aí. Mas, mano, rap não, né? Som do Sais, ciclo de dor, feat do Shine, do Shooter. Ah, delícia. Vídeo pelo Nicky, pelo Gomes, pelo Manodinha... Manodinha é foda. Pelo Yuki, pelo Nickzada. Legenda do Arthur, Ilustração do AK, Thumb do Zerado, Capa de Spotify do Rap, Instrumental do Kelvin, Guitarra do... Guitarra é foda. Guitarra do Hiroto, Letra do Shooter, Performance vocal do Shooter e do Shine, Engenheiro de Mixagem... Engenheiro de Mixagem de San James, e mais atualizado também pelo San James. Então, sem muita relação, já deixe seu like, se inscreva no canal, comenta que o baixo vídeo você quer ver. Se você se inscreveu no canal, você quer 2 címpos de pique, já se inscreveu, mano, mano. Não estou nem brincando, tá? Mas, mano, vamos embora. Sem muita relação, Shooter. Sozinho do Sais, que... E Prey. Esse instrumento... É o Shooter! É o Shooter! Instrumental de ouvindo a maldade. Como posso me livrar do ódio, se o ódio foi forte de quem sou e me tornou a ser, hein? Como pode olhar nos meus olhos e achar que entende o texto dessa dor que habita em mim? Procurei mais de mil motivos durante mais de mil noites em pesadelos sobre o que eu vi. Tudo que eu tive, que deu. Referência ao som do Itachi do Sete Minutos. Alcançar a paz... Nossa, edição. Mangazão do caralho. Eu não consigo me esquecer de o que me levar você é me vingar e te dizer que tudo que vai voltar caralho, parece que eu tenho que falar outra. A paz? Que corra é essa? Que corra é essa? Que corra é essa? O passado, caralho. E escutei o silêncio, não Kakashi sensei Preferi continuar sozinho pelo meu caminho Preferi abraçar o obscuro Eu não preciso provar pra ninguém meu potencial E essa sua necessidade não te faz melhor que eu Eu não preciso de amigos Eu não preciso de muito, eu me viro no escuro Lá ninguém pergunta o que ocorreu Se você precisa de amigos, você se sente especial O seu poder nunca vai ser tão especial quanto o meu Eu quero aprender a melhorar com ódio Embaçado pra caralho Já entrou pro meu top 2 Primeiro top do shooter é o do Tecmi, o Herói Chorão E segundo é esse aqui Sem ironia Embaçado, piada Embaçado Embaçado de dança Pessa é a fraqueza se cansou Deixei esse gizardo Embaçado de dança Espirito de dança E se tornou muito bizarro Nem meio do vois Embaçado de dança Ainda afirmou... Vem o nosso Ainda Isso Falta onde? O agressivo da porra, mano. Nessa edição, cara, puta que pariu. Parabéns pra todo mundo da edição, tá? Descoração. Bem bizarro. Bizarro, mano. Bizarro. Ó, não dropou. Não dropou. Ó. Vai repetir o refrão, vai repetir o refrão. Não drop... Bizarro. Nossa senhora. Embaçado. Parabéns pra serem. Embaçado pra caral. Embaçado pra caral. E aí, ho, e aí, ho. E aí, ho, e aí. E aí, asagatada. Segura esse solo Para Para pra caralho Para pra... Ó, esse aqui eu nunca vi, hein Se pá, vem, hein Se pá, reactzinho, hein Se... Ah, não, tá estreia Vem estreia Ô, bucita, agora Ô Mano Vão, caralho Top 2 do shooter Top 2, 2 Não, 2 Top 2 do shooter Sem ironia Top 2 Mano, isso aqui é lindo Isso aqui ficou lindo Ainda mais quando Quando foi construindo ali O final O refrão final ali Que, tipo Passou o refrão Aí depois passou o refrão de novo Só que quando passou Tudo que vai Fal... Aí, tá entendendo Essa guitarra no final, então Puta que pariu Socorro, shooter Vem com os cria